Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu estou aqui com o Romildo Alves da Planet Internet e ele vai mostrar para vocês o REC que ele tem da Planet FTTH Fiber Home. Mostra aí para a gente, como é que é esse REC aí? Como todo e qualquer provedor, a maioria adquire o da Fiber Home, né? Eu também resolvi adquirir o da Fiber Home. Você comprou esse chassizão que permite até 16 placas pões? Isso aí. Comprei separadamente na época, comprei logo duas placas 16. Eu comprei o chassiz sem placa nenhuma. Ah, você comprou o chassiz inicialmente e posterior comprou duas placas pão. Essas duas placonas aí, né? Inicialmente foi o chassiz da Fiber Home com... Com o QDCC. QDCC, com a distribuição... Quadro de distribuição de corrente contínua. Isso. Agora, esse chassiz, para quem nos assiste, tem uma coisa interessante, tá? O positivo dele é no REC. É, o positivo dele é no REC. O que eu me preveni antes de ligar ele, que foi justamente os vídeos que tem no YouTube, informando que o preto é o positivo. É isso aí. E o azul é o negativo. Então, para não correr o risco de queimar a sua... A sua LT. O chassiz da Fiber Home. Então, eu assisti os vídeos antes, aprendi antes de executar a montagem e liguei da forma correta. Tá. Vamos lá. Aí, comprei o chassiz. Logo depois, eu comprei essas placas. Duas placas de 16. Duas placas... PON, né? É. Duas placas G-PON. Dá para ver aqui que quase todos estão sendo usados, né? E são C+. Todas elas são C+. C+. Até 20 quilômetros. Isso aí. Para quem não entende o que é isso... Aproxima aqui, por gentileza. Esse aqui é um SFP PON. Ele acompanha o produto. SFP PON da classe C+. Significa que vai até 20 quilômetros. Você pode ter uma fibra até 20 quilômetros C+. Vamos lá. Continua a explicação. Logo em seguida, eu fui atrás da fonte. Aí, resolvi adquirir uma fonte da Proteco. Fonte da Proteco de quantos amperes? No caso, são 30 amperes. Ele leva duas fontes redundantes. Duas de 15? Duas de 15. Mas essa não está sendo usada, né? Que está apagadinha, né? No caso, ela mantém uma funcionando. Conforme a outra... Conforme ele puxa a carga, ele ligaria a outra, né? Isso, certo. E aqui é um módulo de controle? Isso. Ele informa a... Tanto é que está bem folgado. Se você reparar, é uma fonte de 15 amperes, mas aqui sua conta está consumindo 3 amperes. 3 amperes. Né? Vamos lá. Isso aqui é o quê? É só o acesso interno dela, o web. A gerência. Isso. Gerência web da fonte Proteco. É, gerência. Pode ser. Porque através do celular, através do laptop, eu posso ver as informações dentro dela. Agora, é uma fonte mais cara, né? Porque a fonte com gerência não é uma fonte tão barata, né? É, foi um valorzinho bem... Bem significativo, né? Depois dela foi justamente as baterias, que ela vem ao encaixe para a bateria, que se faltar energia, ela mantém. Aqui, eu fiz uma modificação aqui, ele mostra a tensão. 5.3 volts. 5.3 volts. Aqui a saída C e a saída B, né? Saída C, 3.1 amperes. Isso. É o consumo, não é? É o exato momento. Aqui o URI 1, URI 2, né? Saída 1, saída 2. A data. Nenhum alarme. E a tensãozinha. O que mais? Bom, aí no caso, é o que vem antes dela. Eu recebo o link aqui nesse datacom. Você recebe o link no datacom, que é um equipamento de terceiros, né? Da empresa que fornece o link, né? Justamente, é. O que mais? Recebo o datacom do datacom, vou para o ICA de router, para o A8. Você faz o BGP no A de router? Correto. Engraçado que muitos provedores que eu visito fazem o BGP numa CCR. Por que você optou em fazer o BGP na A de router? Um técnico meu me falou que a arquitetura da Microchic ainda não está bem preparada para uma quantidade de pacote alta. Então, seria mais interessante. Na verdade, antes desse ad router, eu comprei um server U. Tá. Um servidor server U. Mas o que tinha dentro do server U? Viata ou Microchic OS? Router OS? Nenhum dos dois. Deixa eu lembrar. Eu não lembro exatamente por que eu tirei... Diz que era o viata. Não, não, não. Foi porque eu comprei o server U. Foi quando eu comecei a utilizar aquele sistema router box. Ah, tá. E o router box já faz todo o... Já faz o BGP lá dentro. Isso, é. Que provavelmente tem um viata dentro do router box. Aí eu estacionei, guardei e resolvi emprestar para um técnico de rede. E ele me falou... Romildo, bota uma de router que ele tem uma quantidade de pacote mais alta e vai te servir muito bem pela quantidade de cliente que você tem nesse exato momento. Quando aumentar, aí sim você muda. Tanto que eu já tenho a intenção de mudar. No momento, ela tem entrada de fibra. Só que ela não é SFP+. Então, eu quero fazer toda a comunicação do recebimento do link direto numa... Da Fibra. No Edge Router Fibra, SFP+, vou substituir ela. Mas hoje está rodando um giga. Entra um giga e sai um giga para a tua rede, né? Correto, é. E vem para esse microchic. Essa aqui é uma 1016 de oito portas. Aí aqui está o concentrador PPPoE? Correto. Aí concentra tudo. Com todas as skills, né? Dos clientes, né? Controle de banda dos clientes. Estão aqui nesse CCR, né? Correto. O que mais? Recebe no Datacom, envia por BGP no Edge Router. E do Edge Router envia para CCR, PPOE para os clientes. Vamos lá, galera. Link BGP com AS. Concentrador PPPoE. E aí ele vai para um suitezinho aqui que distribui, né? Não, não, não. Daqui vai direto para... Daqui já vai direto para OLT. Direto para OLT. Isso aqui é uma coisinha interna, né? É, no caso aqui é para fazer uma comunicação barra mil desses servidores que estão aqui embaixo. O que tem nesses servidores aqui embaixo? Três servidores? Para que tanto servidor? Na verdade só tem dois servidores. Em uso, né? Um aqui é um Proxmox, na qual dentro desse Proxmox tem um sistema de gerenciamento que eu utilizo, que é o IXC Software. Ah, tá. Sistema de gestão do provedor, IX Software. É, IXC Software. Ele faz o seu gerenciamento e dentro dele, através do Proxmox, eu posso botar mais serviços. Tem o DNS recursivo, o DNS autoritativo, eu tenho aqui também o DUDE, tem os ABIX. Mas a máquina é virtualizada? Virtualizada. Ah, tá. Então você tem aqui várias máquinas virtuais. O IXC Software é uma delas, você tem o DUDE e tem outros serviços nela. Isso. Aqui. Essa aqui é só o Windows, para mim poder acessar daqui. Tá, para você acessar remotamente. Para eu chegar em algum lugar distante, eu ver como é que está o funcionamento aqui. E esse, cara? E esse aqui é um outro Proxmox que eu estou botando agora. Como redundância desse? É, não. É justamente para testar um outro serviço. Eu botei nesse aqui, eu tive um problema com o ANM. Eu botei o ANM aqui e de vez em quando ele ficava offline. Cara, eu vou te ser sincero. Eu já tive tudo quanto é problema com o ANM. Eu já reinstalei o ANM umas 5 vezes. É? Eu estou tendo problema. Eu não tive sorte. E eu resolvi o problema agora contratando uma máquina na nuvem, botando o Windows na nuvem e instalando o ANM na nuvem. Sem servidor físico. Eu estou nessa linha de caminho. Você está nesse caminho também. Aqui tem vários serviços. Eu tinha posto o ANM aqui. Então eu resolvi botar uma máquina limpa, sem nada. E o pior que dá ruim, você perde o ANM, aí fica com os clientes que estão, não bota cliente novo, né? É, ruim que você não consegue ativar. Fica funcionando. Funciona, mas não bota cliente novo. Não bota cliente novo. Então eu resolvi montar esse segundo Proxmox para botar aqui e ver se o problema desaparece. Se continuar, vou tirar o... O problema do ANM 2000. É. Se continuar, vou tirar o Proxmox, botar o Windows Server direto. E ainda assim, se não resolver, aí vou pesquisar. Ah, cara, eu já sugiro você não botar isso localmente e partir direto para a nuvem. Vou. Mas conta para a gente, e esse DEOzão aqui, cada porta dessa é uma caixa de atendimento? Hum... Ou não? Não. Então, no caso, quando sai daqui, o que que eu... Minha história antiga com o provedor. Qual o conceito? Eu aqui em cima tinha uma torre. Tá. E eu comecei com distribuição, saindo da central, indo para os pontos, para os condomínios, para os bairros, saí daqui por Ubiquiti. Tá. 5.8. Ponto a ponto via rádio. É, ponto a ponto via rádio. E partir de lá, eu fazia a distribuição para o UTP. Tá. Via rádio. Então, eu resolvi mudar tudo para fibra. E nessa mudança, eu comecei a retirar, botava uma fibra e tirava a antena. Botava outra fibra e retirava a antena. Então, praticamente... Ah, então tudo isso aqui são os bairros que você atende. Isso. Cada 2 GBICs, cada 2 GBICs, todos os GBICs vêm aqui para esse DEO. Tá. E cada 2 GBICs vai para um determinado condomínio ou um bairro. Ah, entendi. E através desses 2 GBICs. Por isso que tantos, né? Isso aqui é mais de 20... é 48? 48, isso. Então, é um DEO de 48 e outro DEO de 48 que ainda não está em uso, né? Não, é. Isso aqui é projeto futuro que eu já deixei aqui preparado para motivo expansivo. Entendi. E aqui é um VoIPzinho que você usa aqui interno, né? É. Essa aí é a Beluno. Entendi. O sistema de atendimento ao cliente é o Beluno. Bom, vocês da Planet estão de parabéns. Um REC muito bem organizado. Uma infraestrutura de boa qualidade. Um excelente equipamento no BGP. No concentrador. Provedor de ponta. Você que é cliente da Planet, compra internet da Planet, que dá para ver que a infraestrutura é nota 10. Inclusive, banco de baterias. Tudo perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Façam comentários no vídeo.